A castração é um procedimento cirúrgico para retirada dos órgãos sexuais, dos cães e dos gatos. No caso dos machos, a gente faz a retirada dos vestígulos e das fêmeas, tanto cabelas quanto gatos, a retirada do útero e dos ovários. A castração deve ser feita basicamente por três motivos, controle reprodutivo, comportamento e saúde. Como controle reprodutivo, o próprio nome já diz, o animal castrado não vai se reproduzir. E isso também vai ter efeito em mais duas áreas, a área do comportamento, onde via de regra vai diminuir a agressividade, diminuir o territorialismo, diminuir a marcação de território, principalmente por parte dos machos, diminuir na testão dos gatos, aquelas ruas indesejadas de casa. E a gente tem também reflexos muito importantes na saúde, nos machos, prevenção de tumores de testículo e de próstata, e principalmente nas fêmeas, a prevenção das infecções de útero e dos tumores de mama. Mas para que a infecção do tumor de mama seja realmente efetiva, a castração tem que ser o mais precoce possível. Hoje nós já temos técnicas cirúrgicas e protocolos anestésicos que nos permitem operar com segurança e filhotes a partir de 45 dias de vida. Mas, acima de tudo, vale o bom senso e o estado geral do animal. Animais que serão doados devem ser castrados o quanto antes, e sempre castrados antes de serem doados. Já os animais que já têm o celular definitivo podem concluir a vacina e serem castrados após isso. Lembrando que para as cadelas e gatas é importante a castração antes do primeiro cil. Sim, é um procedimento bastante rápido e seguro, mas a cirurgia e a anestesia devem ser vistas como especialidades, como quaisquer outras especialidades. Então, é sempre interessante que você procure um veterinário que tenha uma atuação específica, que tenha habilitação, que tenha formação e que tenha experiência em procedimentos cirúrgicos. E que ele seja amparado também por um anestesista com a mesma experiência. A clínica tem que ter estrutura para tanto. Seguindo todas essas dicas, é um procedimento bastante seguro. A recuperação é bastante rápida. Alguns filhotes já estão brincando algumas horas depois da cirurgia. E os adultos comendo no mesmo dia. Claro que o repouso é importante, mas normalmente no dia seguinte é como se nada tivesse acontecido na vida deles. Como todo veterinário é um procedimento cirúrgico que eu praticava eventualmente. Mais de 3 anos para cá, quando eu entendi que essa é uma ferramenta de controle bem produtivo, que a população deve ter acesso a cirurgia de castração a preços populares e uma cirurgia com qualidade. E se eu me especializei nesse tipo de procedimento, eu somo, nos últimos 3 anos, mais de 5 mil procedimentos cirúrgicos. A cirurgia de castração é um item de guarda responsável. Nós temos hoje milhares de animais abandonados nas ruas. Nós temos hoje uma população de cães maior do que a população de seres humanos aptas a cuidar bem deles. Nós temos uma população de gatos cada vez maior em relação à população de cães. E sendo assim, a cirurgia de castração é a principal ferramenta para controlarmos o número de cães e gatos em nosso país e em nossa cidade. Enquanto nós tivermos um número absurdo de cães e gatos, enquanto nós tivermos uma reprodução descontrolada, nós sempre teremos milhares de animais abandonados nas ruas. Por isso, eu penso que a cirurgia de castração é a principal ferramenta de controle reprodutivo e de guarda responsável que nós podemos utilizar. Quem nunca presenciou um atropelamento na rua de um cachorro? Quem nunca presenciou um cachorrinho passando fome ou frio na rua? E andando, pedindo atenção, pedindo cabelinho, pedindo larga? Acho que quase todo mundo. Eu acho sinceramente que nossa sociedade tem mais animais do que pode criar. Quando o teu cachorro se reproduz, toca dela e se reproduz, você consegue doar o primeiro filhote com um amigo que você sabe que vai cuidar bem. O segundo filhote você vai doar com um amigo que você acha que vai cuidar bem. O terceiro filhote você já vai ter dificuldade de arrumar um dono e você vai acabar dando para alguém que você nem conhece direito. O quarto ou quinto filhote você vai acabar doando para qualquer um que não vai cuidar direito mesmo. Não dá mais para nascer tanto bicho, gente. Não dá para ter tanto bicho sendo comercializado. Não dá para a gente ter tantos abrigos lotados que tentam ajudar os animais e na maioria das vezes não conseguem porque a situação nos abrigos também não é legal. Não dá mais para nascer tanto cachorro, tanto gato como nasce nos dias de hoje. Pense nisso e considere a cirurgia de castração. Música Música Música